Escuta Elata, o presente de sua vida. Presentear é um ato de carinho, atenção, confiança e amizade no relacionamento entre as pessoas. A arte de presentear, o gosto pelo que fazemos, as datas comemorativas, em especial o Natal, são os norteadores do nosso negócio. A linha de decoração completa motiva o ato de presentear. Nossa linha de produtos é bastante extensa, variada, mas o nosso objetivo é oferecer produtos diferenciados, de qualidade, carinho no atendimento e belas embalagens capazes de encantar tanto os presenteadores como presenteados.